E esse grupo era a Força Clone 99 que são os integrantes da série, beleza? Vamos apresentando os personagens, temos o Hunter, o Echo, o Tech, o Echo e o Crosshair Olá Hunter, sejam bem-vindos a mais uma análise, eu sou o Cassio do Nerd Bom galera, lançou The Bad Bat, a nova série de Star Wars, beleza? É uma série dirigida pelo Dave Filane, ele foi o diretor em produzir toda a série de Star Wars, a Guerra dos Clones, beleza? Bom, essa série foi lançada na terça-feira, dia 4 de maio, que foi o dia especial de Star Wars, beleza? Dia 4 de maio, que o 4 de maio esteja com vocês, beleza? Bom, eu esperei um tempo pra estar gravando esse vídeo porque, vamos dizer que levar spoiler não é uma coisa boa Então, eu esperei um tempinho, tanto que nesse episódio teve muitas coisas boas que aconteceram, tá certo? Então, vou estar comentando aqui uns detalhes e umas referências que aconteceram no episódio que você não pode ter notado, beleza? Então, se inscreve no canal galera, seja um Hunter aí e vamos nessa! Bom, o episódio começou na planeta Kali, onde a Mestra Jedi, Zeba Bilaba, Ela, junto com seu aprendiz, Kanan Jawas, que quem conhece ele, ele é um dos integrantes de Star Wars, beleza? Só que, nas Guerras Clônicas, ele já era um aprendiz, um padawan, então ele já estava no caminho para ser um Mestra Jedi, tá certo? Só que ele ainda era uma criança. Como o episódio foi continuando, o Kanan pediu ajuda de um reforço, beleza? E quando vai ver esse reforço, era integrado por 5 pessoas. E esse grupo era a Força Clone 99, que são os integrantes da série, beleza? Vão apresentando os personagens, temos o Hunter, o Echo, o Tech, o Wacker e o Crosshair. Bom, galera, cada personagem tem sua personalidade, o seu jeito, a sua forma como luta, beleza? E é muito bom como foi desenvolvido cada personagem. Bom, lembrando, eles já apareceram na série The Clone Wars, tá certo? Eles tiveram uma participação muito boa, foi muito legal. Quando eu vi o trailer desse, dessa nova animação, eu não me importei muito até assistir o episódio onde mostra eles. E eu falo, mano, são muito bons, beleza? E bom, eles destruíram os droids, que estavam lutando contra os clones, tá certo? Com isso, eles começaram a conversar com a Mestre Jedi e, de repente, um clone recebe um aviso. E esse aviso é a Ordem 66. Execute Order 66. Foi mais um ponto de vista mostrado sobre a Ordem 66. Bom, ela foi apresentada primeiramente em A Vingança dos Sith, beleza? Depois em A Guerra dos Clones, animação, tá certo? Além de jogos e muitas outras coisas, mas em The Bad Bat foi apresentada também, beleza? E foi muito legal. E contando a outra parte também, é que no momento onde eles vão pro Comino, que é o planeta deles, lá eles recebem uma comunicação do Palpatine, naquela reunião, onde a Padme vê, assiste ele. Bom, nesse momento, era onde ele tá fazendo aquele discurso, né? Que ele foi traído pelo Jedi, tá certo? E nisso, ele ficou deformado, até que um dos integrantes até zoa ele. E bom, como eu tinha falado, eles voltaram pro planeta deles, né? O Comino, que é o planeta de origem dos clones, tá certo? E bom, esse planeta foi apresentado primeiramente lá no episódio 2 de Star Wars, a Guerra dos Clones. Onde o Obi-Wan, ele seguiu rastro, pistas, aquele fragmento de bala. E o Boba Fett matou uma caçadora de recompensa, que tentou matar a Padme no filme. Vocês estão lembrados disso muito bem, não é? E bom, nesse planeta, onde foi a criação dos clones. Tanto que no primeiro episódio, apresentou muito bem um monte de clones iguais. Eles no refeitório, como foi mostrado no filme, muito bom. E bom, continuando, tivemos a presença do General Tark. Ele apareceu em A Nova Esperança e também em Rogue One. Tá certo? Bom, ele foi feito de CGI. Eu, na minha opinião, gostei bastante do jeito dele, tá certo? E ele tava nessa, no planeta Comino, tá certo? Analisando os clones, tanto que um dos destaques dele foi a Força Clone 99. Que são, vamos dizer, eles são clones, tá certo? Mas vamos dizer que eles foram modificados, tá? São, tipo assim, cinco integrantes. Mas um deles é um ciborgue. Os quatro são alterados. Então, eles têm super força, habilidades, estratégias, super mente, beleza? Então, o General Tark vai lá pra tá analisando eles. Tanto que tem até uma cena de batalha incrível. Junto com os Dark Troopers. Que eles foram apresentar nessa série também. Que ficou muito boa. E tivemos umas lutas incríveis. Tanta estratégia dos personagens pra derrotar eles, beleza? Foi muito bom. E bom, o General Tark pede pra eles fazer uma missão no setor Onderon. Onde lá tem os, vamos dizer, os refugiados. Um grupo de pessoas que deveria ser eliminado pela Força Clone 99. E chegando lá, eles percebem que são pessoas fugindo da Ordem 66, beleza? E um dos integrantes desse grupo é o Sol Guerreira. Bom, o Sol Guerreira foi apresentado em Rogione também na animação Guerra dos Clones. Ele é um cara incrível. Ele é conhecido por lutar junto com os Jedi, beleza? Ele ajudou a Jean Esco também em Rogione a saber pistas sobre onde estava a Estrela da Morte. Como destruir ela. Como conseguir esse plano. Isso tudo é elaborado no filme Rogione, beleza? E bom, tivemos a parte nova integrante nesse grupo que é a Omega. Bom, vamos dizer que ela é tipo uma médica, uma cientista no planeta da criação dos clones. Ela estava lá, vamos dizer que assim que ela viu a Força Clone 99, ela foi lá atrás deles para fazer amizade. Tanto que tem uma cena incrível lá no refeitório, tá certo? Onde eles estão lá almoçando. E do nada, o Kono começa a provocar a Omega. E isso, ela pega uma comida e joga no cara. Aí o cara vai tentar bancar valentão, arrumar confusão lá. Mas não resolve nada. Aí o cara começa a ir embora. Naquele momento eu pensei, ih, alguém vai acertar alguma coisa nela. Quando vai ver, ele pega uma bandeja e taca na cabeça dos caras, mano. Aquela cena foi muito boa. E tivemos aquela briga entre eles. O refeitado todo brigando. Era que o Kono está todo lado, então você não sabia quem era quem, tá certo? Foi muito incrível essa cena. E um diálogo intervente com o General Talk e a Omega é que ele pergunta para ela. Quantos clones modificados existem? Ela responde 5. Mas se você ver a força clone 99, são 5 integrantes, tá certo? Mas um deles é ciborgue, então falta uma certa pessoa. Essa pessoa é a Omega. A Omega também é uma clone modificada, beleza? E isso conclui que ela entrará para o grupo da força clone 99 e juntará eles, beleza? E bom, uma coisa que foi alertada em A Guerra dos Clones é que tem o chip na cabeça de todos os clones que servem para servir em ordens. E bom, um assunto que foi muito elaborado no primeiro episódio é que o Crosshair, ele é o, vamos dizer, o atirador de elite. Ele tem uma snipe, um rifle lá muito bacana. Ele consegue dar headshot em todo mundo, tá certo? Foi muito incrível cada momento do episódio mostrando ele, tá certo? Bom, ele é um clone que é muito bom em seguir regras, tá certo? E ele é um dos focos do General Talkin, tanto que o Talkin começa a fazer testes nele a ponto dele se revoltar contra o grupo dele se tornando mal. Bom, não vou dizer um ponto negativo da série, mas foi uma coisa meu que eu não gostei. Tipo assim, eles tem um grupo, eles são unidos, mas tem um deles se tornando mal. E nisso é causada uma guerra entre eles, tá certo? Onde eles estão lá esperando para decolar na nave deles e de repente o portão abre e está lá o Crosshair com os clones. E bom, galera, entre outras coisas, a série é incrível, beleza? Eu vou estar ansioso que sexta-feira vai lançar mais um episódio da série, beleza? E isso que está animando o dia, tá continuando assim na série, além de instaurar, né? Nós temos que gostar, é muito bom, beleza? E bom, vamos esperar, vai ter novas referências, eu tenho certeza, novos personagens, vai ter lembranças vendo pelo trailer que lançou, tá certo? E bom, é isso galera, concluímos esse episódio falando sobre o primeiro episódio da série, tá certo? Bom, eu quero saber a opinião de vocês, comentem aí o que vocês estão achando dessa série, se vocês estão gostando, se vocês já conheciam a Força com a 99, tá certo? Se inscreve no canal para vocês estarem acompanhando os próximos vídeos, eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, muito obrigado a todos. E é isso gente, com a Força aqui com vocês, tchau! E é isso gente, com a 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 gente, Tchau, tchau.